Bom dia a todos, porteiro Edson aí, condutor local do Pantanal, vem trazendo aqui para a escola Priscila hortas em recipientes descartáveis, pomos garrafas PET, garrafões, e é um trabalho que está dando certo aqui na escola com as crianças. A gente ensina lá a fazer o plantio, ensina o manuseio da terra junto com barro, com esterco, casca de ovos que é rica em cálcio, também que são desperdiçados pela merenda. Vem ensinando também que a casca do ovo, a caixa, é utilizada para a sementeira, o procedimento também de hortas auto irrigáveis, que é feito de garrafa PET, essa área aqui onde a gente planta para poder colher daqui e passar para as hortas. A gente usa como se fosse um local de plantar as sementes. E todo o material descartado pela escola. E a gente está fazendo esse trabalho e está dando muito certo com as crianças. Vocês podem perceber que elas já plantaram hoje, vai ter mais plantio. Temos também horta no caixote, horta no tubo de PVC. Temos também as mudinhas que a gente já planta nesse local e elas já estão crescendo. A gente põe a semente e elas vão desenvolvendo e a gente vai passando. Aqui nós temos uma composteira já funcionando. Seu churume já pronto para irrigar as plantas. E hoje vamos começar plantando nesse local aqui. Obrigado aí.